Olá, sou João Vitor Alfa Nunes, tenho 17 anos e estudo na Escola Padrincheta. Eu sou jogador de futebol, atuo pelo Sub-17. Mesmo sendo um bom jogador, tem que ter estudos, tem que ser alguém na vida. Além do futebol, não pode parar de estudar, né? Eu tenho consciência disso porque eu também não gosto de faltar à escola. Eu sempre, mesmo com a minha vida que é bastante corrida, eu consigo sempre pensar bem na escola. É bem difícil, porque às vezes eu treino três vezes no dia. Minha namorada, ela é muito batalhadora também, porque ela trabalha de manhã e às vezes... Ela mesma, às vezes, coloca o meu alarme para despertar quando eu vou lá para a casa dela. Daí eu acordo cedo, aí eu vou para a Bahia, aí quando eu vou para a escola eu deixo meus material na casa dela e eu levo para mim. Ela é tudo para mim, como minha família, meu pai, minha mãe. Esse incentivo, eu acho que é tudo pelo amor deles que eles têm por mim, né? Antes eu era rebelde, mas com o tempo foi mudando, os professores foram conversando, então acho que me mudou bastante. Aqui eu fui criada praticamente com os professores, então aprendi a ser uma pessoa melhor. João Vitor, eu, como eu sempre falo para você e vou continuar falando, para você sempre correr atrás dos seus objetivos, para você nunca desistir dos seus sonhos. Eu tenho muito orgulho da pessoa que você se tornou, que você é. A escola vai te dar muitos aprendizados. O sonho dele é ser jogador de futebol profissional e que vá bem para longe do este ano. Um abraço agora, hein? Um sonho que a gente quer conquistar, a gente não desiste no meio do caminho. Um sonho que a gente quer conquistar, 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 a gente quer conquistar,